Deus é Deus Céu Fé Não está firmada nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que sou Vence o homem sedente de mais ninguém A Deus seja o louvor Ele é Deus Não fizer Cone é Deus Não está abrindo ele Ele é Deus Mas se fecha Continua sendo Deus Eu só vi Ele é Deus Se curado for Ele é Deus Não dá certo Deus Não dá Não é só Deus Fé Não está firmada nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele bem Dele bem sim o homem Somente dele mais ninguém A Deus Seja o louvor Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Se não fizer Ele é Deus Se a porta abre Ele é Deus Ele é Deus Mas se fecha Continua sendo Deus Não é só via Deus Se curado for Ele é Deus 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 Se Deus Ele é Deus Ele é Deus Se não der Continua sendo Deus Adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é, de que eu venho, sempre será Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é, de que eu venho, sempre será Deus. Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, quando é Deus, até abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, da doença fiel, Ele é Deus, se curado for, Ele é Deus, tudo dê certo, Ele é Deus, se defender, continua sendo Deus. Ele é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus. Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus.